e fala pessoal bom dia beleza estão aqui no PIR na Praia de Manguinhos ó temos aquele lado lá a gente vai gravar para lá qualquer dia tá mas hoje vamos para lá ó e vamos lá para o canto lá na Marina de Búzios tá AD lá na bem lá na ponta lá beleza né isso a gente vai lá ver lá vamos na marina lá né tem um canal lá que é para sair as lanchas gente vai lá e vai mostrar vocês todos os percursos aí tá vou até virar a câmera agora para vocês aqui vocês verem temos aqui em volta ó e é esse caminho todinho que vamos fazer até lá embaixo ó beleza então fica com a gente aí caminhada matinal de domingo né tá muito bom hoje em dia isso tá muito bom mesmo que a temperatura tá acabou só tá nublado mas é isso aí então bora aí pessoal estava lá naquele PIR lá ó tava lá no meio tá o pé daquele barco lá beleza aí agora andamos então aqui e aqui na praia já ensina é na areia e ó e temos alguns barcos aqui os pescadores aqui da cidade tá e é isso aí ó maré hoje tá baixa esse horário aqui ó 9 horas da manhã ó agora não 10 horas quase né 10 horas já morar tá baixo mas isso aí ó e vai andar bastante mas é isso aí uma caminhada boa né temperatura dia tá ótimo tá bonito temperatura tá boa e e bora lá e aqui é uma das casas aqui ó ó e essa amendoeira aqui cara é muito antiga aqui na nessa praia tá muito antiga mesmo botar aqui bebendo bebedouro para passarinho e é isso aí ó ó e já andamos um pouco e e bora continuar né e ali na frente tem mais uma aquela linha mais antiga ainda vocês podem ver e aí e vamos chegando agora no outono né outono é a época de e aí as folhas né e aí ó já tá conversando já né já é sintomas de outono e a cansa casa aqui tem uma capelinha ali ó e a casa também é bem antiga aqui na cidade é muito legal muito bonito e aí ó o sol tá timidamente aparecendo vocês podem ver aí e aí é isso aí ó e aí tá bem movimentado até aí e e vambora E aí 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 Música 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 Ai pessoal, estamos chegando em uma área aqui ó, essa aqui é um lugar chamado Porto Belo, eu já morei nessa área aqui ó, agora é um condomínio parece né, fechado, mas antigamente há 30 anos atrás, meu padrasto tem uma casa aqui, eu acho que ainda tem, não sei né, e é muito, é muito maneiro, é muito maneiro, é muito maneiro, é muito maneiro, olha só essa praia aqui ó, um paraíso galera, um paraíso mesmo, tá, muito, muito show, eu já morei aqui, então, só passar aqui já vem várias memórias da minha infância, tá, e é, pô, muito maneiro mesmo, então aqui, Porto Belo, tá, muito, muito show. Música 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 Chegamos aqui ó, chegamos aqui ó, chegamos aqui em uma casa e tem uma árvore aqui bem interessante, olha isso, caraca, ela é bem, ela é toda coberta né, mas dá pra ver os galhos ali ó, mostrar pra vocês aqui mais ou menos, caraca, muito maneiro cara, olha isso, eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem, olha só, ela tem a parte de tem bastante galho por dentro né, Música 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 Música